Ano novo, vida nova, não é essa a frase que a gente sempre fala? Pois bem, aproveite que 2018 está começando e faça muitos planos. Planos e grandes planos. Não faça planos pequenos não, sabe por quê? Deus não é pequeno, Deus é grande. Aliás, não, Deus não é grande. Grande foi Alexandre, aquilo da história. Deus é maior. Deus é maior do que todos os planos que você fizer. Realize tudo aquilo que não conseguiu no ano que terminou. Seja sempre grato a Deus por poder ver a chegada de mais um ano, por ter a oportunidade de ver a glória de Deus nos sorrisos, abraços e entre tantas outras coisas que o Senhor tem feito. Supere os desafios que passou. Olhe para frente, olhe para o alto, para o alvo e viva esse ano com toda a intensidade. Sem se esquecer, é claro, de que Deus tem que ser sempre o centro de tudo na sua vida. A mensagem para hoje tem por título Ano Novo. É, muita coisa aconteceu este ano. Sorrimos, choramos, pulamos, nos alegramos, nos apaixonamos, fizemos novos amigos, perdemos pessoas que amamos, mas também vimos o milagre da vida acontecer. Descer sempre com o nascimento de uma criança e, por que não dizer, de uma nova esperança. Sim, muita coisa acontece em um ano. E a Bíblia diz que existe um tempo exato para cada uma delas. Hoje, por exemplo, é dia de nos reunirmos e sermos gratos por tudo que Deus fez no ano que terminou e por tudo aquilo que Ele fará nesse ano que se inicia. Que nesse ano possamos fazer melhor e sermos também melhores. Que possamos entender o que a paz, que excede todo o entendimento, nós só encontraremos em um lugar, no centro da vontade de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Feliz 2018 para você e para a sua família. Esse é um texto de Cecília Bórea. Que Deus nos abençoe muito nesse novo ano. Eu sei que todos nós fazemos um balanço da nossa vida. Como naquelas lojas que você passa em frente e vê na porta fechado para balanço. Eu imagino que eu e você também precisamos fechar para balanço. Fazer uma análise, uma reflexão, uma reavaliação de tudo o que fizemos. Extrairmos o que foi bom e buscarmos fazer melhor. Pegarmos o que não foi bom, o que não prestou, o que não agradou e jogarmos para bem longe. Entendendo que Deus é o Deus dos recomeços. Algumas pessoas chegam ao final do ano muito frustradas, tristes. Mas não há razão para isso. Não há exatamente porque Deus é o Deus dos recomeços. Eu vejo a chegada de um novo ano, mais ou menos, numa linguagem figurativa, como quando você vai sair de viagem e você zera o odômetro do seu carro, aquele que marca a distância, e coloca ali 0, 0, 0, 0. Você vai sair de viagem. Mas há uma outra parte ali no seu velocímetro, no seu odômetro, que mostra toda a quilometragem que você já caminhou. Aquela, você não zera. Você zera uma outra que é possível zerar sempre. Mas aquela continua se marcando. O que é isso? É a nossa vida. Os anos que você viveu, esses não tem como você zerar, apagar. Mas você tem como zerar um ano que terminou ao iniciar outro, naquela partezinha de baixo do velocímetro, do odômetro. Então vá lá e zere. E comece a marcar tudo novamente. É isso que nós podemos fazer. É essa oportunidade que Deus nos dá. A de zerarmos tudo. Ou seja, o que ficou para trás, ficou. Agora vamos olhar para frente. E vamos buscar compensar aquilo que não foi possível nesse ano que terminou. E sempre com a ajuda de Deus. Sempre, sempre, sempre. Não diga nunca, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Antes, a Bíblia nos aconselha a dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Amanhã eu vou viajar a tal lugar, amanhã eu vou fazer tal negócio. Coloque sempre um, se Deus quiser. E durante todo este ano, viva-se, sempre usando essa expressão, se Deus quiser. Eu vou alcançar os meus objetivos nesse ano de 2018. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho